Capítulo 4 Da prudência nas ações Não se há de dar crédito a toda palavra nem a qualquer impressão, mas cautelosa e naturalmente se deve, diante de Deus, ponderar as coisas. Mas aí que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal que o bem, tal é a nossa fraqueza. As almas perfeitas, porém, não creem levianamente em qualquer coisa que se lhes conta, pois conhecem a fraqueza humana inclinada ao mal e fácil de pecar por palavras. Grande sabedoria é não ser precipitado nas ações nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria é também não acreditar em tudo que nos dizem, nem comunicar logo a outros o que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com um varão sábio e consciencioso e procura antes ser instruído por outrem, melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e é entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Reflexões Queres com plena consciência encaminhar-te à devoção? Busca algum homem de bem que te guie e te conduza. Ele deve ser cheio de caridade, de ciência e de prudência. Trata com ele de coração aberto, com toda sinceridade e fidelidade, manifestando-lhe claramente teu bem e teu mal, sem fingimento nem dissimulação. E por este meio teu bem será examinado e mais assegurado, e teu mal será corrigido e remediado. Com isso serás aliviado e fortificado em tuas aflições, moderado e regulado em tuas consolações. Oração Meu Senhor Jesus Cristo, que quiseste ser despojado de vossas vestes e cruelmente açoitado por minha salvação, concedei-me a graça de desencarregar-me dos pecados por uma boa confissão, a fim de não aparecer diante de vossos olhos despojado das virtudes cristãs. Amém. Amém.